... do Conselho Militar de Segurança de Mandaguari. O primeiro terenho, S. R. Rodrigues, conta com sete anos e... O segundo terenho, S. R. Rodrigues, conta com trein. Convidamos o Tenente Coronel Ademar Carlos Pascual, a autoridade que deseja um sucesso junto ao setor. Convidamos o Tenente Coronel Ademar Carlos Pascual. 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 Peço uma salva de palmas ao Tenente.